Paulo André é o primeiro finalista do BBB22, após vencer a última prova do reality. Douglas Silva, Eliezer e Artur Aguiar formam o último paredão da edição. Quem sobreviver se junta a P.A. para a grande final, que vale 1,5 milhão de reais. Assisto agora em Últimas Notícias. Paulo André é o primeiro finalista do BBB22, após vencer a última prova do reality e vai concorrer ao prêmio de 1,5 milhão de reais. A competição de resistência começou no início da noite de quinta-feira, 21, e terminou nesta sexta, 22, após 19 horas. Douglas Silva, Eliezer e Artur Aguiar perderam a prova decisiva e formam o último paredão da edição, que será disputado no domingo, 24. Os dois que sobreviverem disputarão o prêmio e o título de campeão do BBB22 na grande final, que acontecerá na terça-feira, 26. Veja a lista dos 20 participantes iniciais. Douglas foi o primeiro eliminado após mais de 10 horas de prova. Eliezer foi desclassificado após 15 horas de disputa e Artur foi o último eliminado com 19 horas de prova. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí